E aí, povo lindo desse YouTube, o último testando makes do ano. E eu vou tentar fazer uma maquiagem pra vocês de inspiração de ano novo, bem do meu jeitinho. E olha que legal, fiquei muito feliz que a Fernanda Petrizi me mandou os lançamentos dela, tava louca pra testar e vocês não paravam de me pedir. E aqui estamos, né? E é isso, gente. Ó, quem quiser saber quais foram as melhores maquiagens, na minha opinião, deste ano de 2022... 21? Já tô lá no ano que vem. Assiste o vídeo que eu soltei no dia 28, que vocês vão ver, tá? Passa aí pelo canal, se inscreve já, porque a gente tem a meta de bater 1 milhão até junho do ano que vem. E é isso, vamos que vamos. Bom, essa caixinha aqui, fofa, tem uma gavetinha, ó. Você abre aqui e tem... Já que eu sei tudo, ó. Já tem essa Bruma Glow, que é a Bruma Glow Fix. Ela fixa e hidrata a pele. E eu achei muito linda a cor desse... Da identidade visual da Fê, porque eu vejo muito pouco esse verde água, assim, sabe? É um verde água, verde... Verde... Uma mistura de azul e eu gostei bastante. E, ó, a embalagem também é diferente. É toda branca e quadradinha. A maioria das Brumas que a gente vê são redondas, com a embalagem transparente, pra gente ver o líquido dentro. E aqui não, ó. Ela é toda branca quadradinha. Achei muito fofa. Esse daqui, gente, ele vem 120ml. E, como eu falei, é uma Bruma de Glow Fix. Vamos já prender a franja. Olha lá, a Lola tá louca pra sair, gente. Agora ela descobriu como que sai pela varanda aqui do estúdio. Vai ficar querendo. Gente, o cheiro disso aqui não tem igual. Que delícia. É um cheiro refrescante, azulém, lembra o mar. Lembra uma casa de praia. Eu acho que é essa ideia, que é Fê quis passar, porque a identidade visual dos produtos... É bem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar a gavetinha. Tá vendo? Nossa, delícia. Gente, eu tô muito chique com esse leque, né? Vou comprar um leque depois no Mercado Livre, mais chique ainda. Isso aqui eu ganhei na Nars. Já dá pra sentir que a pele fica com aquele grude bom pra você passar a base. Eu amo quando a Bruma fica desse jeito na pele. Eu sinto que, além de deixar a pele mais viçosa, com a base, com o aspecto mais bonito, ela fixa melhor a maquiagem. E uma Bruma que tem essa característica é a Bruma da MAC, né? O Estúdio Fix. Estúdio Fix. Faz tempo que eu não falo o nome deles. Mas, ó, ó o viço que deixa. E deixa eu ver aqui se ele deixa brilho. Não. Gente, é glow real. Sabe que Bruma que me pareceu? A Bruma da Cana. Que eu testei com vocês, que fica essa cara assim, que parece que você passou óleo. Você vai fritar um ovo aqui. Mas eu amo, estou amando isso aqui, gente. Vou misturar duas bases aqui. Eu vou usar Fenty Beauty, na cor 170. E a Color Stay, cor 300. Gente, essa mistura fica divina na pele. Sério, vocês não têm noção. Dura horrores também, viu? Deixa minha pele tudo. Nossa, eu amei o glow que deixa. Uma pausa aqui nos testantes para o momento. Recadinho da Gabirela. Eu tô no carro porque eu quero dar uma dica pra você agora de final de ano. e que vai valer pro resto da sua vida. Toda vez que você dirigir, você vai me agradecer por essa dica. Que é o Sem Parar, pra você abastecer e ainda ter cashback. Você vai abastecer em qualquer posto que é vinculado com o Sem Parar. Vai colocar acima de 100 reais e vai ter uma parte do seu dinheiro de volta. E aí você pode fazer o resgate dentro do aplicativo do Sem Parar. Quando você fizer o resgate, ele vai descontar da sua próxima fatura do Sem Parar. Eu amo o Sem Parar, é muito prático. Eu, quando tô dirigindo sozinha, que sou mais um pouco receosa, não gosto de ficar abrindo vidro, gosto de praticidade. E aí você não precisa pegar cartão de crédito, dinheiro, nada. Você só vai falar, vim abastecer com o Sem Parar e pronto. E outra coisa, o Sem Parar é prático em vários momentos. No pedágio, você não precisa pegar aquela fila. Muitas vezes a gente não anda com dinheiro, você só passa direto. Não precisa pegar bilhetinho do estacionamento. É muito prático. Ó, e aproveita que abastecendo acima de 100 reais com o Sem Parar é cashback pra vocês. Pra quem aí quer economizar com a gasolina, abastecendo o carro, esse é o momento, gente. Cashback com o Sem Parar. Agora a gente vai de blush com a pele assim mesmo. Olha que pele linda! Olha o Vinçom! Adoro! Gente, ela lançou quatro cores de blush. Olha isso, gente. Aí você abre aqui, ó. Tem esse tom dourado dentro da caixa. Eu sou toda detalhista. E aí que tá escrito, blush cremoso, você é charmoso. São quatro cores, ó. Vocês estão vendo aí na tela, a gente tem o cereja, temos o rosa queimado, pêssego e o chocolate. Eu amei que a Fê foi super sucinta nas cores e direta. Aí você fala assim, amiga, sabe aquele blush rosa queimado? É esse. É rosa queimado o nome. É pêssego, é cereja, é chocolate. Não tem, tipo, nomes muito inventados, fantasiados. É direto ao ponto, sabe? Como nós estamos fazendo um tutorial também pra final de ano, eu vou usar uma cor que eu gostaria de usar. Eu vou usar o pêssego que tá na minha cartela. Falei pra vocês que eu gosto muito de aplicar blush cremoso com esse pincel aqui, é o DF01 da Macrylan. Porque ele é um pincel kabuki e também ele é duo fiber. Vamos ver como que é a textura. Pegar aqui com o pincel. Mais fácil. Eu vou apertar mais o blush dessa vez, porque eu sinto que nos vídeos fica menos aparente. Assim vocês conseguem ver melhor a maquiagem, tá? Olha só. Nossa, que cor linda. Nossa, gente, maravilhoso. Amo essa make glow com esse vício. Pra mim, eu tô assim, exageradíssima. Não sei como que tá aí pra vocês. Depois na hora da edição eu vou ver isso aqui. E aí você vem aqui pra ficar mais natural. Já dou aquela esfumada nas extremidades, pra não ficar nada marcado. E eu acho que eu vou fazer, sabe o que? Pegar esse chocolate, gente, eu vou dar tipo uma contornada. Vamos ver como que é o tom dele primeiro. É um chocolate real. Olha só. Dá pra usar de contorno. Adorei. Pegar ele aqui. Vou contornar já. Só que assim, ele é bem quente, tá? Esse contorno, gente, eu vou deixar só na bochecha. Se eu fizer em outras partes, eu acho que vai ficar muito quente. Pra contornar, eu gosto de uma coisa mais neutrinha, sabe? Pra não ficar com cara de que manchou a pele. Nossa, lindíssima a cor desse blush. Amei a textura. Assim, eu gostei porque você vai pigmentando aos poucos. Ele não é aquela coisa que descarrega muita cor de primeira. Então você consegue trabalhar melhor a cor. Eu gosto de trabalhar com segurança. Vocês sabem, né? Não sabem, não. Tô falando agora. Mas eu gosto de um blush que vai devagarzinho. E esse blush é dessa forma. Inclusive, deixa eu fazer pra vocês aqui um swatchzinho, tá? Todas as cores, ó. Tô pegando aqui o rosa queimado. Vocês conseguem comparar na mão. Ah, esse vermelho tá maravilhoso. Isso aqui na boca, gente. Oh my God. This is so pretty. Esses dois tons aqui foram os que eu usei. Pêssego chocolate, rosa queimado e cereja. Amei! Amei as cores porque eu já gravei todos os nomes de uma vez. Lindos, né? Esse aqui é bem forte, ó. Pra quem gosta daquele blush mais aparente. E assim, ó. Temos um blush com um visto maravilhoso. Eu sei que pra vocês deve estar parecendo que tá manchado. Mas, gente, eu juro. Pessoalmente, não tá. Não tá manchado. Olhando aqui no retorno, parece que tá. Mas não tá. Confia em mim que não tá. Temos aqui iluminador em pó. E ela lançou duas cores, gente. Vamos ver quais são. Porque eu não abri nada. Eu tô abrindo aqui com vocês, assim. Meu Deus, é o meu momento. O meu... Nossa, que cor linda. Esse aqui é Você é Linda. Olha só. Eu sei. Eu sei. Vou ficar linda com você. Ó. Um segue o tom mais dourado. E o outro mais rosado. Esse é Você é Forte. Esse Você é Linda. Gente, eu vou no tom dourado, obviamente. Tá? Porque é o meu tom. Vou botar aqui na tampa. Vamos ver se ele é bem fininho. Porque eu gosto de... De laminador bem fininho, vocês sabem, né? E eu ainda tô com a pele molhadinha. Aprendi com a senhora Thay maravilhosa. Gente, tô com saudade da Thay. Ô Thay, se você estiver assistindo esse vídeo, eu quero falar que eu tô com saudade de você. Ontem, gente, que eu tô gravando esse vídeo bem antecipado, tá? Hoje é dia 15 de dezembro. Ontem, dia 14, saiu um vídeo com a Thay em collab. E eu amei gravar com ela. Sabe aquela pessoa da internet que você já admirava e você conhece pessoalmente e você admira ainda muito mais? A Thay é essa pessoa. E às vezes a gente fica receosa, né? De encontrar alguém que a gente segue na internet. E às vezes acontece da vibe não bater. Às vezes acontece, gente. Tipo, é super normal. Só que com a Thay foi... Nossa, eu me senti tão à vontade que eu tinha a sensação de que eu já tinha encontrado a Thay várias outras vezes. Mas era a primeira vez que a gente tava tendo um momento nosso ali de gravar e tudo mais. E foi muito incrível. Thay, eu tô com saudade de você. Até aquela pessoa que deixa quentinho no coração, sabe? Ai, eu fico até emocionada. Saudade. Tendo que ela mora longe, né? Mas quando eu vier pra São Paulo de novo, vamos fazer mais coisas, miga. Ó, peguei aqui e vou aplicar aqui em cima. Nossa senhora. Gente, fazer com a pele molhada é bom. Porque o negócio pega que é uma beleza. Olha isso aqui. Olha o... Não tô aqui... Não tô aguentando. Olha o glow. Que coisa linda! Nossa, lindíssimo. Gente, ele é ultra fino. Deixa eu mostrar o poder deste glow. Pra vocês. Olha isso! Eu posso passar minha vida inteira provando iluminador. Que eu vou ter sempre a mesma reação. Sério. Eu amo um glow. Eu amo um brilho. É o meu negócio. Olha isso aqui. Oh my God. I'm feeling so glow today. You know? So glow. Gostaram? Que eu amei. Gente, vou mostrar pra vocês os dois tons em comparação. Que assim vocês podem ter mais ideia das cores. Esse aqui foi o que eu passei. E esse aqui é o tom que eu falei... Ah, mais rosado. Nossa. Na verdade ele não é mais rosado. Ele é tipo meio rosado, meio bronze. Mas é um bronze claro. E gente, o nível de brilho disso aqui é muito lindo. Olha isso. É um espelho. Vira um espelho a pele. É ultra fino. Não marca. É loucura. É um espelho. Oh my God. Agora, eu vou testar o pó. Que muitas de vocês falaram que é um dos melhores. Eu postei no Instagram hoje. E vocês falaram, Gabi, esse pó é um dos melhores. Esse aqui é um pó facial que ele sela, tem acabamento aveludado e efeito soft focus. Vamos ver. Ela me mandou dois tons. Vamos ver quais são. O pó, você é essencial, neste tom aqui. Eu acho que esse é o meu. E o tom... Ah, tá. Você é importante. Ó, a diferença. Um é mais amarelado, o outro é mais rosado. Eu vou no amarelo. Ah, eu achei que aquele era o meu, mas o mais amareladinho é tudo. E a embalagem é dessa daqui, ó. Eu adoro essa embalagem, porque a gente pode fechar antes de tampar. E aí, quando você abre, não sai aquele um quilo de pó, né? Ah, eu sei porque que tá focando lá atrás. Porque tem olhos lá atrás, gente. O foco tá uma porcaria, porque tem mascara lá atrás no vídeo. Ó, agora vocês conseguem ver. Leonardo DiCaprio, né? Tá ali atrás sendo focado. Vamos ver qual é. Ai, gente, tô ansiosa. Esse pó aqui traz você mais pra perto. Fica perto de mim. Eu vou selar só um pouquinho. Ó. Nossa, parece até que deu mais cobertura pra olheira, não é? Olha como fica a pele. Ao mesmo tempo que parece que deu mais cobertura, parece que tirou um pouco a cobertura. Eu não sei como que tá sendo pra vocês aí na câmera. Pra mim, eu senti que ele deu uma leve escurecida no meu corretivo, tá? Eu achei que não ia acontecer isso, mas eu senti que ele deu uma leve escurecidinha, assim. Assim, nada demais. O que que vocês acharam? Quero saber o que que vocês estão vendo. Vocês acharam que deu mais cobertura? Ou vocês acharam que escureceu? Ó, é um pózinho bem fininho. Deu pra ter noção, né? Agora, pra avivar mais essa make, eu vou passar mais essa bruma. Gente, o cheiro dessa bruma não tem igual. Tomei que pôr o banho. Oi, gente. Posso falar que tô apaixonada por essa bruma? O revival que ela dá na pele. Sabe por quê? Eu já testei ela antes. Eu tava com uma maquiagem que eu passei o dia inteiro. Eu ia sair. Eu falei, ah, vou pegar a bruma que eu tinha recebido. Taquei assim. A maquiagem, assim, deu uma renovada. Não, não tem igual. Olha isso aqui. Ai, tô muito feliz. Agora, a gente vai fazer o olho. Fiz esse olho aqui, ó, pro ano novo em tons neutros. Que parece que deu muito trabalho. Mas, gente, é super fácil. Eu vou ensinar vocês a fazer. Ó. Lindo, né? Eu amei. Eu até tentei colar uns cílios postiços. Só que ele não tava colando por conta do glitter. Eu meti um monte de cola. E aí, se vocês quiserem, vocês podem botar uns cílios postiços. Mas eu não consegui colar. Não deu, não, gente. Não deu, não. Porque o glitter grudou. O glitter grudou tudo. Então, eu vou usar essa paleta aqui, ó. Faz muito tempo que eu não uso da Too Faced. Calma que ainda tem produto da Fê pra testar, tá? Só tem... Vou fazer esse olho aqui ensinar pra vocês. Porque esse aqui é um vídeo testando. E um tutorialzinho aí de meio que fim de ano pra vocês fazerem, né? Porque amanhã é o réveillon. Amanhã é a meia-noite. Com esse pincel aqui, eu vou pegar este tom. Que é um tom de marrom meio pêssego, né? Ele é mais quentinho. Ó, tá vendo? Ele é mais clarinho também. E aí, eu vou aplicar ele todinho na minha pálpebra, ó. Inteiro. Sem subir muito, tá? Com esse mesmo pincel, eu vou esfumar aqui as bordas. Com o pincel pequenininho... Gente, tem que ser pequenininho assim. Porque eu quero que ele encaixe bem aqui, ó. Na curvinha do meu côncavo, sabe, né? Bem nessa dobrinha aqui, ó. Eu não quero que ele ultrapasse muito. E aí, eu vou misturar dois tons. Eu vou pegar esse mesmo tom que eu usei, junto com o marrom mais escuro. Esse aqui é uma mistura de marrom. Ele parece um café, né? Ele é bem escurão, tá vendo? Mas eu quero dar uma profundidade... E me escurecida nessa parte. Pra dar isso aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente escurece. Tá vendo? Ele encaixa certinho aqui. Aí agora o negócio é glitter. Gente, eu falei pra vocês que é muito simples. Vocês vão vir com glitter. O glitter que você quiser. Pode ser esse daqui prensado, que já é mais fácil de aplicar. Ou você prepara aí o seu glitter. E aí ele tem um pouco de dourado. Calma aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tem um pouco de dourado e um pouco de prata, né? É tipo um dourado mais clarinho. Pra ficar bem brilhoso. E aí eu vou aplicar na pálpebra toda, deixando esse cantinho aqui. E aí pra dar um brilho maior, eu vou usar uma sombra dourada. Que ela é bem... Bem cremosa. E ela é bem brilhosa. Só pra vocês terem noção de como é. Ó essa aqui. É uma mistura de sombra e glitter. Cadê o foco? Ó, ó que linda. É mais glitter do que sombra. E aí eu vou dando batidinhas com o pincel assim, ó. Pra misturar e dar mais brilho ainda. Gente, agora eu vou pegar essa sombra. Olha que linda que ela é. Ela parece que é bem clarinha, branquinha. Mas aí você passa. Olha isso. Olha o brilho disso. E aí eu vou pegar ela, gente. E vou passar em cima da sobrancelha. Tá vendo esse brilho aqui, ó. Que vocês estão vendo em cima da sobrancelha? É isso mesmo. Em cima não. Abaixa, louca. Bem pouquinho, né? Porque ela já dá um... Ó, linda, né? Eu amei. Faz tempo que eu não passo essa técnica. Eu gostei. E aí, pra escurecer esse canto, agora a gente vai vir com um pincel bem pequenininho. Tá vendo? Bem pequeno. E pegar um preto. Gente, tem que ser bem devagar pra gente não estragar. Porque o preto, ele mancha. Aí você vem vindo aqui, ó. Bem no cantinho. Nesse cantinho que você não passou glitter. E aí, ó. Com batidinha, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Pra escurecer. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou limpar o pincel. Que eu não quero trazer muito preto pra cá. E vou subir só um pouquinho esfumando. Só pra criar um contorno maior. E aí, agora eu vou pegar um pouco do marrom, pra não ficar só no preto. E vou misturar aqui e continuar esse contorninho. Gente, eu prendi meu cabelo que eu não tô aguentando. Eu lavei ele e hoje ele fica meio pá. Fica meio incomodando. Ó, aqui embaixo eu vou usar a mistura daqueles dois marrons. Mais escuro com mais claro. E agora, máscara de cílios. Muita máscara pra fazer um cilhão. E ó, gente. Um olho facílimo pro ano novo. Olha que lindo! Agora, na boca. Dona Petrizi lançou três lip oils. Eu achei a ideia muito legal. Diferente de batom, lip tint, né? Tem lip oil no mercado, mas a gente sempre vê muitos lançamentos de batom. E lip oil eu vejo pouco. E ó, ele é um lip oil que tem cor, gente. Tem esse daqui que é o vermelho. Tutti Frutti. Tom uva. Que ele tem uma pegada mais roxa. Ó que lindo esse. Gente, olha o brilho disso. Oh, God. I'm so good. I'm so happy. Furta cor. Eu falava fruta cor. Vocês lembram? Vocês lembram? A burra. Gente, olha. Ai. Ai, que cheiro bom. Nossa, que brilho lindo. Vamos que vamos no brilho. Ele tem o nome de lip oil, mas ele parece muito um gloss. Aquele gloss que não faz meleca, sabe? Eu não diria um lip oil. Ele não tem textura de lip oil. Só se a Fê... Eu não cheguei a ver a Fê falando sobre os produtos dela, explicando. Provavelmente tem uma explicação pra tudo, né? Eu não assisti o vídeo porque eu não queria ser influenciada. Bom, mas é isso que eu tô achando, sabe? Olha que lindo, gente. O aplicador dele é bem gostosinho porque ele é bem achatado. Ele é muito confortável. Eu amo esse estilo de gloss assim. Aí eu vou misturar um pouco de vermelho pra dar uma cor nessa boca. Tá meio azulada. Olha aqui, ó. No centro. Olha isto! Gente, todos os produtos da Fê de primeiras impressões. Eu estou bem feliz. O que eu mais gostei foi a bruma. A bruma é muito boa. Muito boa. De verdade. É uma bruma que eu vou usar assim, ó. Já vai ficar ali na minha necessaire. Conta pra mim. Vocês gostaram dessa maquiagem? Ah! E claro, o iluminador, gente. Não tem palavra pra esse iluminador aqui. Quem fizer essa maquiagem, me marca lá no Instagram. Lembra de se inscrever no canal pra gente atingir o nosso 1 milhão. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E tchau!